David, vamos lá, vamos encerrar. Então, no ar agora, David Aluz, Fábulas do Exúlio. Então, como a gente estava falando com o Maurício Belinello, o susto que você tem, meu Deus, vou entrar na bolsa, vou mexer com uma corretora, como é que eu vou operar nos Estados Unidos? Paulo Roberto Reis faz isso. Então, no primeiro dia, o Paulo Roberto também ficou me ouvindo assim. Vem não, hein, João Batista? Aí depois ele foi, está lá dentro ganhando dólares. Muito bem. Aí o Exúlio está dizendo para as pessoas que têm medo, que estão desconfiadas, têm medo de entrar num curso desse, de estudar, sair do domínio dos outros sobre a sua vida. Então, o Exúlio mandou eu ler, manda mesmo, vem assim, eu abro aqui, você acha que eu sabia que eu ia conversar com o Maurício? Tchum, está aqui, sei lá que treco é esse, mas está aqui na minha mão. A fábula de hoje tem por título A Raposa ao Ver um Leão. Segundo Exopo, uma raposa que jamais tinha visto um leão deparou acidentalmente com um e por ser a primeira vez que ouvia, ficou tão perturbada que quase morreu. Caiu de costas, botou as patinhas para cima, a raposa... Já na segunda vez que topou com um leão, a raposa continuou sentindo medo, mas não tão nem tanto quanto da primeira vez. E ao vê-lo pela terceira vez, Paulo Roberto, a raposa foi tão ousada que até chegou perto e conversou com ele, Paulo Roberto Reis. Meu Deus do céu, mas que raposa ousada para ter um papo com o leão, Mr. Lyon. Ok. Segundo Exopo, esta fábula mostra que o hábito suaviza até as coisas aterradoras. Já viu pedalar? Quando chegou a primeira vez na bicicleta, fala mesmo... Ei, Davi, quando seu pai deu a primeira vez na bicicleta para vocês, falou, não, não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí, no final de semana, você sai pedalando com o Dona Lé. Ok. Davi, para encerrar brilhantemente, vamos ao John Kennedy, é isso? Fase do dia. John Kennedy. A mudança é a lei da vida. Quem mandou foi a Anária Satie. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão, com certeza, perder o futuro. Ei, Mr. John? Vamos de novo? A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão, com certeza, perder o futuro. Embarque nessa, disse Mr. John Kennedy, o cara. E aí, a minha vida. A lágrima da vida. E aí, E aí